Nesse vídeo eu quero lembrar você sobre o poder das palavras, as palavras que você pronuncia tem poder e nesse vídeo eu vou te explicar uma palavra que você deve evitar a todo custo se você realmente quer ter sucesso na sua vida, só antes disso te lembrar se você não faz parte ainda do nosso grupo VIP lá no WhatsApp e onde você vai receber conteúdos gratuitos sobre isso que a gente conversa aqui, mas de uma forma mais condensada, de uma forma mais simples, alguns conteúdos em áudio, alguns insights que eu tenho durante o dia. esses conteúdos estão sendo liberados gratuitamente em um grupo de WhatsApp, clica no link que está aqui, no primeiro link da descrição para fazer parte, beleza? Então vamos lá, que palavra que é essa Fabrício que eu não devo usar de forma nenhuma e a palavra é tentar, tentar, eu sei que eu já falei isso em algum vídeo para trás, mas é sempre bom estar aqui relembrando você, né? E por que você não deve falar tentar? Como eu disse, as palavras têm poder. Quando você fala a palavra tentar, o que que acontece? O que que acontece? Você já está colocando a possibilidade daquilo não dar certo. E para você, eu normalmente uso esse exemplo, quando eu falo de tentar, é o seguinte, a gente, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, a gente acabou de passar por uma eleição, né? Então imagina se o candidato, né? Lá que quer ser prefeito, vereador, alguma coisa assim, ele fala, eu vou tentar melhorar a saúde dessa cidade, eu vou tentar acabar com a corrupção, eu vou... Você gera credibilidade alguém que fala desse jeito que eu vou tentar fazer isso, tentar aquilo? Não! Tentar não gera credibilidade nenhuma. Por quê? É uma palavra extremamente fraca, tá? Extremamente fraca. Então tudo aquilo que você for fazer, você fala, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E assim, quando você fala isso, percebe que uma coisa aqui dentro muda, sabe? Eu não sei, eu lembro quando essa ficha caiu para mim, né? Estudando lá os livros do Tony Robbins, ele falava que sucesso é uma decisão de você pronunciar mesmo que faria as coisas. E lá ele fazia a pergunta, né? Quanto tempo você não fala que você realmente vai fazer uma coisa, né? Normalmente eu falava, né? E eu acredito que uma parte das pessoas também é assim, ah, eu gostaria muito de tal coisa. Seria tão bom, meu sonho é... Mas não fala, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sucesso é uma decisão. E quando você fala tentar, você não está decidindo nada, tá? Então a palavra tentar é um exemplo. Qualquer palavra que seja nessa linha aí, você deve evitar ao máximo. Sempre quando você for falar sobre uma coisa que você quer fazer, diga, eu vou fazer isso. Eu estou empenhado em fazer isso. Eu estou decidido a fazer isso. As palavras têm poder. Você falar isso, mesmo que você não esteja ainda... E aí que é o mais importante exatamente isso, né? Mesmo que você não esteja completamente decidido, mesmo que você não esteja completamente... Isso vai criar esse estado em você. Beleza? Então deixe de usar em qualquer hipótese essa palavra. Fez sentido essa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está pensando. Dá aqui também um like no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.